E hoje eu quero trazer alguns motivos para você não morar aqui na rua. E hoje eu quero trazer para vocês 6 motivos pelo qual você não deve escolher a Alemanha para morar caso você tenha alguma outra opção, que é o caso de algumas pessoas, né? Então fique aqui e vamos conferir. Olá gente, sou a Adriana do canal Vivendo na Europa. E hoje eu quero trazer para vocês 6 motivos pelos quais você não deve escolher a Alemanha como o primeiro local, o primeiro país para você morar. Muitas pessoas têm algumas opções de países para morar, principalmente as pessoas da área de TI, né? Aqui na Europa é bem abrangente essa área, então às vezes você tem muitas opções para escolher o país que quer morar. E a Alemanha é uma deles, é um desses lugares. Mas eu quero trazer para vocês aqui alguns pontos que são importantes para algumas pessoas que nunca moraram fora da Alemanha, que nunca moraram fora do Brasil e vai ser a sua primeira jornada. Então vamos conferir eles que podem ser bem importantes para você. O primeiro deles, e é bem importante, é a questão do inverno, né? O inverno aqui é muito longo, minha gente. E se estende o ano inteiro. Praticamente temos o verão, né? Que é mais quente, não, que é bem mais quente, né? E tipo, fica o quê? 35, 36 até 37 graus. Chega, mas não é bem constante. Mas é um período muito curto, então você tem o resto do ano, acho que você passa mais o quê? Só passa dois meses praticamente no calor, assim que dá calor. E os outros meses você passa no frio, porque a primavera ela é fria, ela é um pouquinho quentinha assim, mas não tanto. Você precisa casar com essas coisas. O outono já é bem mais frio e o inverno é mais frio ainda. Então você passa o ano inteiro. Se você vem da região do Brasil que tem sol o ano inteiro ou a maior parte do ano e não tem essa queda brusca de temperatura que chega a ser negativo o inverno, você vai sentir muito. Principalmente se você vier na época do inverno. Então vai ser, assim, uma mudança muito brusca, muito abrupta pra você que vier nessa época ou pra qualquer outro país, né? Mas, especialmente da Alemanha, porque eu moro aqui. Mas essa é a característica de uma das peculiaridades, não, mas um dos pontos que você deve levar em consideração se realmente você quer vir pra Europa, a Alemanha, né? Porque você vai enfrentar todos os anos esse inverno que é o ano inteiro, né? Então quando é no inverno, no topo do inverno, fica a noite 3 horas de tarde. 3 horas de tarde tá tudo escuro. Então você não tem pra onde correr. Você fica, fica triste, bota uma música, faz um monte de coisa e inventa aí o que você vai fazer. Mas esse é um dos pontos importantes que você tem que levar em consideração, principalmente se você vier sozinho. Isso é muito importante, porque geralmente as pessoas vêm só, não tem amigos, não tem conhecidos, só tem um pessoal do trabalho que ainda vai conhecer e não sabe nem se vai se dar bem. Me engasguei, ó. Se dar bem ou não. Mas é um ponto pra levar em consideração bem importante. Inclusive eu já fiz outros vídeos aqui como você deve se agasalhar bem aqui no inverno. Então fica ligadinho aí nesse ponto. O outro ponto que já é puxando esse ponto aqui da questão da amizade é a dificuldade sim em fazer amizade com o pessoal que é nativo. Os alemães, no caso, né? Eles são pessoas muito fechadas, não dá muita abertura pra você. Então é um oi, oi, olhe lá, né? E é daquele mau humor. Já falei aqui em outros vídeos dessas coisas. Então é muito difícil você fazer amizade com o alemães, né? Naturalmente, focando aqui na galera de TI, né? Que geralmente a galera que migra aqui é muita galera de TI. Então vai encontrar gente que daqui é de todas as nacionalidades. Inclusive muitos brasileiros também. Então se você der aí a sorte de encontrar aí a galera dos brasileiros se der bem com elas, então já fica aí esse gancho pra vocês fazerem amizades. Mas os alemães, enfim, os nativos aí, raiz, sinceramente, é muito difícil. Eu não tenho amizade com nenhum nativo. E olha que eu já fiz tanto curso, tanta coisa da minha vida aqui e nunca peguei amizade com ninguém. Porque eles realmente são pessoas muito fechadas. E eu, sinceramente, não tenho muita paciência pra tá... tá adulando. Ai, que não sei o que, que... Não, esse negócio, ó, tocou, olhou ali, é um negócio de brasileirão ali, olhou, gostou, pronto, falou, oi, tudo bom. E aí, como tá, tomar um café, tomar cerveja, essas coisas assim. Mas esse negócio de tá adulando o povo pra tá fazendo amizade, isso aí não é comigo, não é do meu perfil. Mas as pessoas, tem alguns brasileiros, sim, que tem amizade com alemães. Eu conheço raríssimos. Eu acho que eu não conheço ninguém. Mas, enfim, fica aí a dica se você for dessa questão. Porque tem países que você vai e é mais, é... aconchegante, é mais, assim, convidativo pra você fazer amizade, né? Aqui não é. Então, você já bota esse ponto como um ponto do topo, se for uma coisa importante pra você. Burocracia. Minha gente, pelo amor de Deus. Burocracia que você tem de monte. E tudo é na carta. Eu já falei isso em vários outros vídeos. Tudo é carta, tudo é papel. Tudo chega pelos correios. Até o ingresso que a gente foi devolver, que a gente ia pro... Quando a gente foi pro Brasil, aí a gente ficou de devolver o ingresso pelo fato que a gente não ia por causa do tempo que não ia dar. E a gente devolveu. Então, o que é que eles fizeram? Puts, era anular o número do... Sei lá, velho. Fazia alguma coisa. Anular o número do ingresso. Mandar alguma coisa, não sei. Menos a gente enviar o ingresso de volta. Então, a gente teve que fazer isso. Pagar o reenvio do ingresso pra poder o ingresso ser cancelado e eu ter o meu dinheiro de volta. Isso que aconteceu aqui. Então, geralmente, você vai encontrar muitas burocracias. Muitas pessoas falam Ah, mas você não sabe do Brasil, não sei o quê. Sim, minha gente, a gente tá no Brasil. A gente tá no nosso país. A gente tá falando com a nossa língua. E pra falar, eu sei que o Brasil é muito... Tem muito protocolo. É muita coisa pra fazer. É muito blibli, blibli. Mas se eu comparando uma coisa com a outra, gente, não tem como comparar. O Brasil, você acha burocrático? Sim. Aqui, você pensa 10 vezes mais. Muita gente diz... Ah, que eu não acho não. É que vocês verem essa burocracia. Minha filha, então você anda com a Lemota e Lacolo pra resolver as coisas pra você. Porque aqui, sem você resolver alemão, primeiro você não consegue resolver nada nesses setores públicos. Porque as pessoas lá ou não falam inglês ou não querem falar. Então aí já vem a dificuldade. E outra coisa é importante você falar. Pelo menos um pouco o idioma, né? Que ainda vou chegar lá. E dificulta muito a vida. Então tudo é papel. Chega é papel. Carta é papel. E você tem que responder muitas vezes de volta esse papel. Chegou um censo um dia desse e a gente teve que devolver o papel respondido. Já pensou? Que coisa? Tudo é no papel, gente. Sério. E é muita burocracia. É muita coisa pra ler. Imagina pegar uma ficha lá em português mesmo, mas sendo um texto que é de advogado. Com aquelas escritas, aquelas leituras lá todas complicadas. Eu mesmo não entendo nada. Porque eu não sou da área. Eu não entendo nada. Aquele vocabulário. É a mesma coisa que você tá pegando um documento aqui em alemão. Tem um monte de coisa que você vai traduzir. Não fica a mesma coisa. É complicado. Eu acho muito complicado. É pra alugar casa. É pra alugar casa. Pra seguro de casa. Pra seguro de tudo. Tudo é protocolo. Tem coisa que você não sabe nem o que é. Tem que adivinhar o que é pra poder fazer. Então aqui é o país da burocracia. Se você tá pensando que você não vai ter burocracia, você vai ter sim, viu, queridinho? Só se você tiver muita sorte de ter alguém pra sempre ajudar você. Mas se você tiver aqui se virando por você mesmo como eu fui assim desde sempre, desde agora. Não tem ninguém que vai comigo me ajudar a fazer as coisas. É resolvendo na doidinha. Mas tem sim essa questão de protocolo. E eu concordo super, super, super. E quem disse que não tem questão de protocolo aqui eu não sei de onde veio essa ideia. Não sei qual a facilidade que tem de resolver as coisas. Ou fala alemão fluentemente ou tem um alemão tiracolo pra resolver as coisas. Sinceramente essa é a minha resposta. E um ponto super importante se você não quer lidar com burocracia. Se você pensa que o Brasil tem burocracia aqui é 10 vezes mais. Então esse é um ponto bem importante pra você lembrar na hora de escolher a Alemanha como lugar pra morar. Se você ainda não deixou o seu like deixe seu like compartilhe esse vídeo com seus amigos e com seus inimigos porque quem dorme perde. E vamos pegar o gancho e vamos falar do idioma. Adriana, mas eu preciso falar alemão para viver ali? Para o TI então precisa porque vocês vão trabalhar com inglês, certo? Mas para resolver o seu dia a dia você vai precisar nem que seja do básico, né? Do basicão lá pra resolver alguma coisa. Você não precisa ser fluente porque você não vai trabalhar a não ser que você queira, né? Mas você não precisa ser fluente pra você resolver as suas coisinhas ou pra falar assim, mas você tem que saber um nível médio pra você conseguir chegar pelo menos nesses setores burocráticos como eu acabei de falar nesses setores de burocracia nesses governamentais gente, é muito complicado. Eu já falei em outros vídeos quando eu comecei a estudar alemão aqui na escola na Vietje que é a escola subdesivirada pelo governo fica aí a dica também porque é a mais barata de línguas que tem aqui. Então se você for fazer algum tipo de escola escolha ela porque ela é mais baratinha e ela é boazinha também eu não tenho que reclamar dela não todas as escolas é professor ruim não é verdade? Então voltando aqui pro assunto do idioma quando eu comecei a estudar sério eu não sabia de nada assim zero, zero, zero eu não sabia o que era um o que era dois o que era um 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 eu tava terminando um período da faculdade e vi direto pra cá no mesmo mês eu não tive tempo pra parar pra estudar lá no Brasil suporte antes no Brasil pra poder vir pra cá então vi direto então eu cheguei na escola pra pagar na escola primeiro o cartão não aceitava o meu tipo de cartão tinha que ser no dinheiro então eu tinha que sacar o dinheiro antes que eu já expliquei em outros vídeos essas questões pra vocês e pagar lá só quando eu chegava lá era engraçado quando eu chegava lá na salinha aí tinha uma senhorinha certo? aí a senhorinha não falava inglês só tinha uma mulher que falava inglês só que essa mulher ela só tava duas vezes na semana e pra descobrir quatro ou duas vezes na semana que a mulher tava e só era um horário só era a maior confusão aí que formava aquela filha enorme de galera pra poder pagar a mensalidade porque você pagava pelo módulo, né? então você pagava a cada dois meses ou era a cada três não lembro de certeza faz um tempinho então era complicado minha gente pelo amor de Deus a época eu falava com a mulher ao de se pagar curso dinheiro igual assim mesmo falando assim palavras soltas porque a mulher não falava inglês só falava alemão eu não falava alemão eu tava no A1 minha gente eu não sabia nada como é que eu ia falar pra dizer que ia pagar o módulo do curso tal e tal e tal como é que eu ia dizer isso pelo amor de Deus aí essa é a questão do protocolo mas você tava começando a estudar ali naquele ambiente a mulher deveria falar um pouco de inglês pelo menos pra poder resolver o meu problema belezinha só que em outros órgãos aí certo aí passou o tempo aí você vai aprender um pouquinho chega em outros órgãos as pessoas às vezes é meio complicado entender as coisas a questão quando você muda de endereço quando você muda de apartamento você tem que mudar de endereço você tem que ir no órgão mudar de endereço ou manda uma carta ou manda um e-mail que às vezes nem ninguém responde então você tem que se virar com essas coisas assim então você saber pelo menos o básico é muito bom você saber sim se você puder antes se preparar e escolher o Alemanha como seu lugar pra você vir aqui passar um tempo ou pegar uma experiência se prepara um pouquinho no Brasil porque vai facilitar muito a sua vida quando você chegar aqui certeza então pega essa dica aí do idioma porque sim é necessário você saber um pouquinho pra diminuir só os perrengues que você vai ter aqui e o ponto importante é se você for uma pessoa com um apego muito grande familiar você vai sentir muito esse distanciamento pelo fato de que é muito longe você não vai se ver com frequência você não vai ter aquelas idas e vindas com frequência você vai ter que ficar aqui algum tempo se você vier sozinho você vai sentir muito então se você for uma pessoa com um apego familiar muito grande vai ser complicado não só aqui mas em qualquer outro lugar mas se for um outro lugar que seja mais fácil você manter a amizade que o tempo não seja tão ruim assim na questão de ser frio o ano inteiro aí dá aquela ajudada né daquela acalorada na situação e diminui um pouquinho a saudade até você voltar ou alguém vir visitar você mas esse é um ponto super importante que é pra todo mundo na realidade né mas aqui tem esse ponto da questão de ser o frio o ano inteiro praticamente o ano inteiro gente fica no frio aqui sinceramente então fica dois mesinhos ali quando alguém quer praia alguma coisa tem que ir pra outro país pra poder pegar uma praia porque aqui realmente as praias que eu já fiz vidinho não são boas já fiz vidinho tão gelada que dói até no juízo mas é um dos pontos que você deve levar em consideração ao migrar do Brasil pra Alemanha e ter e tiver essa opção de escolher caso você não tenha você enfrenta meu amigo porque foi aqui era o que eu tinha então eu vim tô aqui vivíssima cheia de experiência aqui contando pra vocês espero que vocês também contem também a experiência de vocês passando por isso aqui ou se já passou se vai passar ou se tem alguma dúvida disso é sim mas são pontos sinceramente importantes que deve levar em consideração não só pelo fato de você mudar mas pelo seu estado também mental também as suas condições de vida condições de vida que você vai ter uma condição de vida muito boa mas não é só isso que conta não é verdade é todo um conjunto então gente fique com essas diguinhas mandem esse vídeo pros seus amigos e pros seus inimigos e até a próxima tchau tchau